CAPÍTULO VI DO DIREITO DE PETIÇÃO Artigo 101. É assegurado ao servidor. I. O DIREITO DE PETIÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS OU CONTRAILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER II. A obtenção de certidões em defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Artigo 102. O direito de peticionar abrange o requerimento, a reconsideração e o recurso. Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses, o prazo para decidir será de 30 dias, não havendo autoridade competente, prolatado a decisão, considerar-se-á como indeferida a petição. Artigo 103. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidir sobre ele e encaminhá-lo a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 104. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Artigo 105. Caberá recurso. Inciso I. Do indeferimento do pedido de reconsideração. Inciso II. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. § 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. § 2º. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 106. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. Artigo 107. O recurso quando tempestivo terá efeito suspensivo e interrompe a prescrição. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão a data do ato impugnado. Artigo 108. O direito de requerer prescreve. Inciso 1º. Em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o que afeta em interesse patrimonial e créditos resultantes das relações funcionais. Inciso 2º. Em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo por fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato ou impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato ou não for publicado. Artigo 109. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. Parágrafo único. Os prazos contam-se continuamente a partir da publicação ou ciência do ato, excluído o dia do começo e incluindo o do vencimento. Artigo 109. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do início 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 do sí, é a